É, ele não quer ir. Agora, repita comigo. Nem a chuva, nem o vento. Nem a noite, nem a tempestade. Nada, nem ninguém, nunca. Nada, nem ninguém, nunca. Vai separar estas mãos? Vai separar estas mãos? Que hoje se unem. Que hoje se unem. Nós cuidaremos de tudo. Mas você não pode faltar. Isso quer dizer que vamos sempre estar juntos, não é? É. Mas como vamos fazer? Aí é que está o problema. Mas nós vamos ter uma ideia. Tem que falar com seu pai. Ele sempre escuta você. É, mas... Não pode deixar o trabalho e tudo o que faz nos Estados Unidos. Só porque eu preciso ficar aqui. Quem me dera que eu pudesse ir com vocês? Você acha que seu pai deixaria? Não. Já sei! O quê? O que temos que fazer é mostrar para o meu pai o que acontece na escola. E o que ganhamos com isso? Para o meu pai, o mais importante é que ninguém cometa injustiça. Mas como? Temos que fazer com que veja o castigo que Natanael vai dar a vocês amanhã. Assim ele vai decidir ficar morando neste país para impedir que continuem maltratando vocês. E você acha que vai funcionar? Claro que sim. Mas qual é o castigo? Eu vou te contar... Porque eu não quero que meu pai pegue a gente conversando. Tudo bem, vamos. Isso mesmo. Eu queria confirmar que esta semana mesmo podemos fazer a reunião para assinar o contrato. Claro que sim. Salvador está muito contente. E espero que possamos trabalhar bastante com o Sr. McLuhan. Ok? Eu ligo assim que estivermos nos Estados Unidos. Vão embora? Isso mesmo. Que bom! Quer dizer, para você, né? Não vai mais se entediar tanto. Por sorte, Salvador percebeu que não tem sentido ficarmos mais tempo. Sabe o que eu estou pensando? A gente devia festejar. Você vai me oferecer um pouco mais do seu conhaque? É, com certeza. E também temos que organizar um jantar de despedida para que não viajem com uma má pressão da nossa hospitalidade. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Cristiano! Boa tarde, Srta. Melissa. Boa tarde. A senhora acha que podemos ver a professora Júlia? Eu acho que sim. Claro, ela vai ficar tão contente, Cristiano. Ai, mas que flores lindas. Eu peguei no jardim. Nós compramos da dona Carmen. Aquela senhora que tem uma barraca em frente à escola. É! Isso! É isso aí! Não é? Tá bom. Escuta, Cristiano. Sim. Quero fazer uma pergunta. Você conhece bem o Salvador desde que era criança, não é? Sim, claro que sim. E acha que ele gosta da mãe dele? Srta. Melissa. Ninguém pode amar uma mãe tanto quanto o Salvador ama a professora Júlia. Ele quer que a gente segure os livros com os braços assim durante 15 minutos. Sério? Esse sujeito tá louco. Queria dar uma surra nele. É! E quando ele passar embaixo de uma árvore, tomara que caia cocô de passarinho nele. Todas as crianças têm o direito de ir a uma escola. Para estudar e aprender. O caso é que minha família e eu voltaremos para Corpus Christi amanhã. Que pena, meu amigo. No sábado eu ia te apresentar a uma gatinha para ver se você finalmente se separava da Amanda. Sabe muito bem porque eu não posso me separar da Amanda. Tá, tá, eu sei. Bom, e por falar dessa menina, a namorada do Francisco. Eu te contei que ela gostou muito de você. Marco, para de falar loucuras por um momento, cara. Os loucos e as crianças sempre dizem a verdade, tá? Desculpe. Alô. Amanda, pode falar. Amanda, mas... Como um jantar? Não me interessa ter nenhum jantar de despedida neste momento, por favor. Peraí, peraí, me dá aqui, me dá, me dá. Alô. Amanda, oi. Sou o secretário particular do Salvador. Sim, sim, pode falar, o que que é? Aham. Sim, sim. Claro, excelente, a gente vai sim. Peraí, peraí. Mas é claro que eu também vou, Amanda. O meu chefe não vai a nenhum lugar sem mim. Tá? Ok, tchau. Toma. Ué, Neto, por que você aceitou? Porque eu sou um sujeito muito observador. E eu quero que você perceba que não estou inventando nada. No jantar você vai ver se eu tenho razão ou não. E relaxa, você tem que aproveitar a vida, Salvador. Já imaginou? Se eu pudesse, parei com que Neto Noel andasse descalço em cima de cacos de vidro. E eu me esconderia atrás da porta e quando ele passasse, caíria em cima dele só pra acertar o nariz dele. É. É. Nós também podíamos entrar na casa dele de noite e jogar balde de água nele enquanto dorme. É. E também fazer com que suje as botas na lama da pista de quitação. Eu quero que tudo fique muito bonito esta noite. Então eu posso colocar a porcelana especial? Eu preciso que nossos convidados fiquem realmente impressionados com nossa elegância e nossa formalidade. Sim, senhor. Essa foi a melhor ideia. Pendurá-lo numa corda e deixá-la assim durante várias semanas. Ah, Neto, é pena. Não seria melhor que a corda soltasse e ele caísse? Nós já combinamos. Eu vou ter que convencer o meu pai a ir à escola amanhã. E você acha que só com isso ele vai ficar? Bem, espero que for Sione. Eu também. Olá! Becana! Becana! É meu pai! Ele não pode nos ver juntos! O que vocês estão fazendo? Provavelmente estão se despedindo. Fiquem tranquilos. Eu vim para avisar que hoje à noite vamos fazer um jantar de despedida aqui em casa. Já avisei a Elisabeth. O jantar? Elisabeth? É. Eu convidei o seu pai, a sua mãe, o Marco, a Melissa, a mãe dela. Eu quero que seja uma noite das melhores possíveis. Bom, eu espero que vocês se vistam apropriadamente para o evento. E agora, por que ele está tão contente? Por que vocês vão? Olha, como é se vestir apropriadamente? Muito bonito. O que? Ela me chamou de bonito? Ana! Todas as crianças têm o direito de desenvolver seu talento e sua imaginação. Doutor, como pode acontecer isso? Está tudo do jeito que a senhora deixou. O coitado do Gilberto caiu do cavalo. É, mas não aconteceu nada. Está tudo bem. Ele... O meu filho apareceu por lá? Não, não. Não, é claro. Ele não se interessa por nada que tenha a ver comigo. Mas o Pedro esteve lá. E quem é Pedro? Seu neto. O filho do seu filho do Salvador. Esse menino não é meu neto. Mas ele falou comigo. Está bem. Eu acho que vamos deixá-la descansar. Por favor. Está bem. Até logo, até logo. Simples. E traga doce de ovos. Nós vamos deixar as flores aí. Eu quero fazer um brinde ao pronto restabelecimento da nossa querida Julia. Ah, e a viagem de vocês. E apesar de curta, serviu para que nos conhecêssemos um pouco mais. Saúde. 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 Eu espero que continue se dando muito bem nos Estados Unidos. Você é muito gentil, Francesco. Obrigado. Já falou com seu pai? Não. Espere. E aí, campeão? Vem cá. Nossa! Você engordou, hein? Não. O problema é que você não tem mais força. Tudo bem. É verdade que estou sem força. Mas olha... Eu trouxe um presente para você. Estava te devendo porque não vi você no seu último aniversário. Toma. Puxa! Que legal! Gostou? Muito obrigado. Oi, meu amor. E você, quando conseguir permissão, vai viajar no meu avião. Tá? Obrigada. Bom, e... Como é que começou esse maravilhoso jantar familiar? Até que enfim eu estou vendo todo mundo juntinho. Marco... Olha, é... Eu quero apresentar Brígida, a mãe da Melissa. Senhora... Quanto prazer. Estou às suas ordens. A senhora tem uma filha muito linda. E com muito bom gosto. Trouxe informação? Claro como a espuma, chefinho. Escuta, chefinho. Será que não tem um lugarzinho pra mim? Olha, eu quero uma mochila nova. Meu amor, não temos dinheiro. Além disso, olha... Vai ficar muito bom. Ai, sempre me diz a mesma coisa. E eu morro de vergonha de pra escola faça mochila aí. Por favor, Patti. Tem que entender, tá? O que eu tenho que entender? Que eu sou uma menina pobre? Por que eu não tenho um pai rico como todas as outras, hein? Por quê? Maravilhoso o jantar, Francisco. As circunstâncias merecem. Ora, mas é claro... Nem sempre temos o prazer de estar em um grupo tão... Tão... E pra quando é o casamento? Ainda não falamos sobre isso. Mas vai ser muito em breve. É, espero que sim. Brindemos a isso. E eu espero que nos convidem. Eu adoraria ver um casamento típico de um país tão pobrezinho. Saúde! Bem... Eu brindo porque cada vez tenho mais certeza de que sou um louco por completo. Saúde! 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 Já tem tudo de que você precisa, Renata. Um menino se chama Pedro. O pai dele é Marco. É parente distante da... Da Melissa. A bibliotecária da escola. E é filho de uma tal de... Bete. A empregada da Ana. O que acha? Ele é filho de uma empregada. Tem certeza? Hum... Claro! É informação de primeira mão. Não pode ser! Eu juro! O 000 quase perdeu a vida na investigação. Pelo que eu estou vendo, não é só ela que está interessada em você. Parece que ela também é correspondida. Marco. Oi. Posso te pedir um favor? Mas é claro. Para isso eu sou seu melhor amigo. Quer que eu vá dizer que gosta dela? Não, não, não. Eu quero que você vá dormir antes que eu bata em você. Vem cá! O que foi agora, Pedrinho? O que estão fazendo aqui? Vão dormir. Papai. Precisamos falar com você. Boa noite, crianças. Vamos, Salvador. E agora? Já sei. Eu vou escrever um bilhete e vou deixar para ele ler amanhã de manhã. Mas e se o seu pai não acorda cedo? Não, meu pai sempre se levanta bem cedo. Não se preocupe. Tudo vai correr bem. Francisco, quero que me explique uma coisa. Agora? Ah, deixa para amanhã, vai. Não, agora. Tá legal. O que você quer? Quero saber por que mentiu para a professora Júlia. Eu? É, você. Disse que Salvador tinha voltado ao país obrigado pela Amanda. Isso não é verdade, Francisco. É... Eu fiz isso para que não sofresse tanto quando ele fosse embora novamente. Só que a única coisa que você conseguiu foi que a professora Júlia se decepcionasse com o filho. Ah, isso não tem a menor importância. Afinal de contas, o que eu disse é quase, quase a verdade. O que é? Eles não voltarão amanhã? Ah, não seja bobinha, meu amor. Tudo que eu faço é para ajudar a professora Júlia. Eu jamais faria alguma coisa contra ela. Com certeza, amanhã tudo vai voltar ao normal. Você vai ver. As meninas e os meninos têm o direito de opinar. Respeitando a opinião dos outros. Girderto Santos Galvão Monteiro. Apresente-se aqui comigo. Os outros, entrem em suas salas em perfeita ordem. Já! O que é isso? O que é que está acontecendo com a Ana? Papai, você tem que ir com urgência ao Instituto. Vai acontecer uma coisa terrível com a Ana. Vai rápido! Vai! Depressa, papai! Depressa! Depressa, papai! Até que, enfim, apareceu, menino! Cristiano! Deixa eu te ver, Cristiano. Olha só, você está mais jovem do que nunca. Está vendo? Você ouviu, Joãozinho. Sempre fica brincando comigo, porque sou muito velho. Salvador! Quero te apresentar os Sete Léguas, meu neto. Muito prazer. Campeão, como está? Bem. Escuta, menino. Olha... Tenho que falar com você, é que... É que... É que tem uma coisa... que não me agrada nada. Vamos. Vamos! Vamos! Chega, por favor! Ponha outros dois! Chega! Deixa eles em paz! Agora você vai ganhar uma boa surra, menino metido! Se você tocar nele, eu te mato! Se você tocar nele, eu te mato! Se você tocar nele, eu te mato! É nosso destino, é que não se apoiar. É que...